Não falei contigo com medo, com os montes de vozes que me achas Caíssem em teus pés Acredito e entendas, te abrindo a delógica, quem não queres pedir Faça bem aos que o que és Saudade é um arco, um vosso grande e aceitado Como fruto verão nos jardins de teu beijo Mas sinto que sabes, sinto-te também que num dia maior serás trepeço sem rede A pairar sobre o mundo e tudo que vejo É que eu já acordei, lembrei-me, sou mago, feito e sei Que a minha bola de cristal e folha de papel Nelto pintu nua, nua, numa chama, minha e tua Numa chama, minha e tua Diz que o fim que ainda não reparaste Que o teu destino foi inventado por jurídicos estragados Aos quais te vais moldando E tudo pelo menos estratégico de sincronização do coração São leis como paredes e tedes Cujos vidros vais pisando Anseio de que acordares por cima de raízes quadradas e somas subtraídas Sempre com a mesma solução Ah, podes deixar de fazer da vida um ciclo vicioso Harmoniosos aos teus gestos mimados E a palma da tua mão É que eu já acordei, lembrei-me, sou mago, feito e sei Que a minha bola de cristal e folha de papel Nela te pinto nua, nua, numa chama, minha e tua Numa chama, minha e tua Desculpa se te fiz fogo a noite Sem pedir autorização aos sindicatos de Deus Mas não fui eu que te escolhi Desculpa se te usei Como o refúgio dos meus sentidos Pedaço de silêncios perdidos Que voltei a encontrar em ti É que eu já acordei, lembrei Sou mago, feito e sei Que a minha bola de cristal e folha de papel Nela te pinto nua, nua Numa chama, minha e tua Numa chama, minha e tua Ainda magoas alguém O tiro passou-me ao lado Ainda magoas alguém Se eu não te deste a ninguém Magoaste alguém A mim passou-me ao lado A mim passou-me ao lado